Presidente, eu sou deputado, eu me elegi a primeira vez deputado aos 21 anos de idade. Estou exercendo o meu quarto mandato de deputado estadual. E desde sempre, já era voz corrente nos bastidores aqui do plenário e da Câmara dos Vereadores também, a tal da malinha da FETransport. Só que, apesar de sempre saber da existência dela, difícil provar e principalmente individualizar aqueles que participam de um esquema como esse, não só durante o mandato, não só com aqueles parlamentares eleitos, mas também de várias candidaturas em eleições majoritárias, para prefeituras, governo do Estado, que recebiam esse dinheiro via Caixa 2 da FETransport. Mas, repito, como provar? Como denunciar se você não tem provas? E, obviamente, que ao nos depararmos hoje com tudo o que aconteceu envolvendo o presidente aqui da Assembleia Legislativa, sendo conduzido para prestar depoimento, agora o Ministério Público requerendo a prisão de alguns deputados, assessores. Isso, óbvio, que pelo convívio aqui na casa, por vários anos, por alguns mandatos, deixa qualquer um chateado. Mas, por outro lado, dá uma sensação de que, finalmente, alguma coisa está sendo feita. Óbvio que as pessoas vão aí passar por um ano. Estamos numa fase de inquérito ainda, de investigação, em que acusações têm que ser provadas, enfim. Mas nos dá um alento, porque a atuação da FETransport é conhecida por todos. Atrapalha as políticas públicas no nosso Estado e nos municípios. Não só por causa da corrupção, por causa do dinheiro público que é desviado, por causa do Caixa 2, que é utilizado em muitas campanhas eleitorais, mas porque isso também interfere nas decisões das políticas públicas. Será que a gente olha hoje para o município do Rio? Toda a nossa malha de transporte é muito mais focada no uso de ônibus. Será por quê? Será que foi a forma que algumas empresas encontraram de garantir essa proteção legal e essa indiferência na tomada de decisões que poderiam favorecer muito a população que usa o transporte público? Por que é que nós não temos uma... Por que é que as vans são tão demonizadas, são tão criminalizadas? Quais são os parlamentares que atuam de maneira a criminalizar um determinado modal como o das vans e, como consequência, acaba beneficiando os empresários de ônibus? Todos têm que ter os seus lucros, mas todos têm que ter os seus espaços. O poder público está aqui para fazer essa regulamentação, mas as coisas não acontecem e a gente sabe por quê. Então, eu quero aqui, sim, aplaudir o trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, que produza as provas que muitos parlamentares ficam agoniados de não conseguirem produzir para denunciar esses esquemas de compra de parlamentares, de doação de caixadores para a campanha de vários políticos. Isso mostra como a corrupção atrapalha a vida do cidadão diretamente. O que é diante de uma pessoa super competente se ela está no bolso de alguém? Eu costumo dar o seguinte exemplo, né? Quem é aqui do Rio de Janeiro e conhece o complexo do Alemão? O governo Cabral gastou mais de 200 milhões de reais para construir um teleférico. Será que a real necessidade daquela comunidade era um teleférico? Será que esse dinheiro não seria muito mais bem usado na urbanização daquela comunidade em levar saneamento básico, esgoto, onde hoje muitas crianças lá brincam ao céu aberto? Não seria muito melhor para a comunidade? Não atenderia os anseios dessas pessoas? Mas por que é que a tomada de decisão é construir um teleférico? E aí tem uma dupla, um duplo problema, tanto na questão do superfaturamento, da perda do dinheiro público, como na tomada de decisão equivocada. Não resolve um problema que custa muito caro para ser resolvido, mas que precisa ser resolvido. E esse dinheiro é imobilizado em uma obra que está muito mais voltada para a questão eleitoral do que para a necessidade da própria comunidade. Então, presidente, obviamente venho aqui na linha de muitos outros pedir que essa investigação se aprofunde. Deputado Lucinha, eu tenho a convicção de que isso não fica apenas aqui na Assembleia Legislativa, chega também à Câmara dos Vereadores, e esse é um processo pelo qual o Brasil está passando muito salutar, muito saudável, muito necessário. Essas investigações estão quebrando paradigmas de corrupção, mostrando para a classe política como um todo que essa velha forma de fazer política ultrapassada, corrupta, não tem mais espaço. Não pode ter mais espaço no nosso dia a dia. E com isso preservamos as instituições que precisam sim ser fortalecidas, mas estão no momento de serem passadas a limpo. E para isso, só individualizando quem são as pessoas envolvidas nesses esquemas e trancafiando atrás das grades. Muito obrigado.